Tá geral rendido? Tá geral rendido? Bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido Tá geral rendido? Tá geral rendido? Bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido Você usando lupa não te faz um MC Por isso que não é moleque eu te bato aqui no fi Esse seu bigodinho é igual das suas rimas Bagulho é muito louco então sai fora cê não manda rima Você não faz improvisação Vou matar a viúva negra da caneta furada Você é um dupea e vai noivar um salve Cada vez que filma sua cara você só desliga a live Cê pode até me matar mas saiu de mente comprida Cê tá ligado truto aqui no rap eu sou vivida Cê é feio ou pra caralho você tá falando o que? Feio ou pra caralho fidido e também não tem proceder Fidido! 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 Aquele time meu bigode é peinho, não se pareceu Você ficou que veja que o seu é maior que o meu Meu querido, o rap não é beleza, cê tá ligado Se cê não me acha bonito, vai pra casa do caralho Agradar o seu padrão Que negócio de rap, cada um tem a sua opinião É o rap não é beleza, cê não aguenta o biel Até porque se fosse, você tava no forró Seu amor, me perdoa, cala sua boca, você não tem flor E aí, meu bruta, o Lagoal levou um pau, ele e você Chama a Martinho pra levar um pau, aí Ela fez a cantada, só que não foi rara Sua cantada é bosta, eu prefiro a da Kiara Você desviu, porque agora o som moral toda caiu Chama ela, chama você Chama o lado lá que eu bato todos, pode crer Bagulho é louco, pra mim você é só tão quirate Bagulho é louco, pra mim você não é homem de verdade Você apanhou pra mim pujar, agora eu sou verdadeiro Daqui a pouco cê vai apanhar pro lado a inteiro Família, desafio foi da hora, mas não tem vencedor Não, não tem vencedor, pula os dois lados, aê剛 E aí, caramba E aí, não tem vencedor Mas não tem vencedor, mas não tem vencedor Marcos, a leia provisão Muitas vezes aíğeram no trabalho O chefe foi da mencedor Não tem intenção É o que eu não tenho rosso Muita guerra pela ársão Boa lá é o que eu não tenho Beleza, acho que ela tem também Tantela, mas você não temativa Acheara a rosa, Şulez a сердira Boa lá é a assuma Cara o que eu não tenho Mas sem dó, falou de pila, só conhece o de pó Sabe que você é fraco, não se instale, então assuma Meu coração é de pedra, mas pode ter até chuva de pedra Pois a pedra você foi Ele falou de boliche, cê vai vendo que agora sai de chatice Cê não entende a parada, cê não é bola de boliche Mas hoje a sua cabeça sai furada Tá ligado, mas só que você não tem o desenvolvimento Cê pode furar todo o espaço do meu cano Porque eu fomento livre e é mais conhecimento E eu não tô desmerecendo, ele fomenta livro não Ele desabata, porque é contraditório, juba livro pela capa Mas é por fim, a capa e o conceito interno é ruim Então volta pra casa, é rap na caminha Aê, 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 nem precisa Cê não entende a ideia Olha só É muito fácil para vir à parada Sério, cê esperou a batalha toda pra usar essa decorada Essa é a varada, cê é livro, mas aquele livro chato pra caralho Pode ir pra satisfação né Ele falou que é rap na veia, no instrumental A veia Alves só tem no seu mingau Que você toma antes de ir pra batalha Quando pega o microfone infelizmente avacalha A veia, o sangue, por isso que eu faço Pego o ritmo, a poesia, encaixo no compasso E freestyle-se, que agora cê não repele Olha o seu naipe, cê parece o Conferta Félix Eu posso até travar, mas agora eu vou voltar Quando eu mando esse flow, o Alves vai se revoltar Na moral, freestyle não se compara Cê acha estiloso com a peita do Agostinho Carrara Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Disfarçado de PM, a boa rima eu demonstro Claro que eu sou PM, nessa sema eu principal monstro Olha só, então cê não pegou? Agora vai dizer que tua rima é de caô Quer amassar meu crânio, aqui na batida e nesse momento Aproveita e cata o cérebro, recolhe todo o conhecimento Não é do nada, quando cair lá no chão Infelizmente tua rima vem de vacilação Falou de aveia, de sangue, cê pode entompar A minha artéria é cardeal, de nível a celular E hoje você não pega essa celular Tão me vendo por views e muito menos por cédula Infelizmente você só falou tanta besteira Originalidade da cultura brasileira Cê sabe né meu mano, freestyle é ativo Aldeia sobrevive e eu te mato na tua tribo Primeiramente eu tô preparado pra deixar você despreparado Em cima desse palco já é um sonho realizado Eu sei que cê não faz porque você é moleque Bit do Racionais pra essa geração de trap Cê é da mesma geração que a gente tá falando Não faz porra nenhuma e já chega criticando Vai tá despreparado, eu não tô despreparado Porque sou tipo BK e chega de pés parados Olha o beat camarada em SP Deus é uma nota de CC não vale nada Aê! Essa que é a parada, hoje seu corpo fica igual homem na estrada Não é homem na estrada, desculpa camarada Só rima que na batalha nunca tá preparada Salvador, isso é um sonho realizado Só que cê tá sonhando, dormindo e tendo pesadelo É um cuidado Só que eu sou rua Faço parte da geração que inspirou a sua Você é fraco e tá lento, cê embora Faz igual Rafa Moreira, larga o mic e vai embora Falou de Rafa Moreira, MC de Asfalto Bro, faz só, cê não refletiu no palco Você não entende nada, é rima sem besteira Bela decorada, essa é do Rafa Moreira Esse aqui que é o Rafa Moreira, vai se fuder Depois da aldeia, eu prefiro o Matuê Aê! Aê! Tem mais uma, tem mais uma, tá ligado? É tipo assim, é tipo assim Aê! Você não serve para o beat do Racionais Enquanto eu sonho acordado, o Apolo dorme demais Aê! Sabe com a fita engraçada Desses rapazes, o Rafa é feio porque é preto É bonito se branco faz Não é não? E aí eu falo que você sou o Rafa Moreira Eu subo na sua cara igual ele sobe na geladeira Tipo assim, ah, ah Foda-se o Rafa Moreira, tá ligado o cu 777 Poxa e lones no seu cu Eu quero o que você e ele se foda Quando é o que voer, o que voa pra porra Aê! 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 Fala de cu Meu verso é com ideologia que eu vou compor Pelo visto são suas rimas que saem do órgão escretor O Rafa Moreira largou Nós se identifica A essência é de MV Bill O soldado que fica Sobe na geladeira Mano pode crer Pode subir no meu hype Me chama de menor T Caralho Essa que é a parada Sobe no meu hype Só que nunca arruma nada Ah, tudo bem Eu falo pra você Você disse pra gente Te chamar de menor T Na rima do Anos Luiz O verso sensacional Na tua você vai morrer Tá de alta no hospital Ele falou que eu sou o Lucas Eu sou sim seu animal Nem ser sendo o Lucas Moura Pra você temer a moral Mas você vai rasgar meu pé sem stop Rasga meus cargos Que você vai ver o que é sangue de hip hop Você tá ligado mano? É o sangue de hip hop Que nunca sofreu na vida E foi criado em bairro nobre Você tá ligado? É assim situação Você viveu depois da infância E o que é apropriação? Bairro nobre que nada Irmão eu saí de lá Mas ganhou de você Na batalha na quebrada Ele paga tanto de favela Mas se ele ganhar na megacena Você é o primeiro a sair dela Eu fui para a pompeia E mando você ramela Você foi pra bica de pedra Só pra cheirar com prendela Eu fui cheirar com prendela Na avenida Fui pra longe de um lugar Aonde ninguém cuida da minha vida Você tá ligado? Você que é santo Da onde eu fiz É povinho E com você é bato Que lesão povinho é mato Você pode acabar com uma vida minha Eu tenho mais seis As mina me chamam de gato Mas tem poder meu amigão Mas na batalha eu não sou gato Eu sou feroz Eu sou um leão As mina te chamam de gato Tudo bem Tu tá checha gatinho E você não come ninguém Mas tem que fazer assim Assim é mulher tarde Falou porque leãozinho é batalha Porque aqui nós é mais forte Geral, 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 geral Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Cê falou de maresia Só que agora Você tomba Mano, esquece ela Porque eu tô tirando onda Se é que cê entende Cê sabe Esse é estrume Não se aproxima Senão o Simão Naui Vai ficar com ciúme Ah, com ciúme De novo falar de Naui Depois é o que tô citando Mando de dread no free Cê não entendeu Porque na rima Porque na rima tu se fudeu Chamei pro individual E ó, o trouxa Nem respondeu Só que eu chamo você Seu cuzão Não sou seu amiguinho Pra pegar a maresia Fez o bigode do guinho Aê Pode pagar Se ainda fala individual Então cola pra minha bota Mas pera aê Que eu tô improvisando Bigodinho do guinho Reparando aí No bigodinho do mano E aê Cheia tá rimando Cardo Maverick Klauck João Frango Pensem o que é isso Cê sabe que eu sigo em prova Rap é compromisso Ele que é individual Que porra fala neguinho A batalha em duplo otário Para de focar em mim Não, eu não tô focando É tu que tá tendo desfalque Chamou pra individual Demorou Tá achando que eu sou o pau no cu do clauque? Eu não arrego você Calma, 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 calma Falou do bigode do guinho Você nem representa a rua Será que é porque eu tenho 16 anos de idade Mas bigode é a vossa mais grossa que a sua? Ei, ô, ah, ah Tipo assim, ó Pode pagar individual Esse é seu fim O espanco que eu te dou hoje Quem buscou no leozinho Só que presta atenção Que aqui eu vou piar Porque cê cola hoje Pro mano cê copiar Copiar quem? Você não é o clauque Que copia o Eminem É de verdade Essa dupla aqui É só originalidade Eu vim com a penta do PSG Tipo o Mbappé Tá ligado fazendo o rap Agora cê paga de malandrão Eu vim de Mbappé Cê tá com a cara de mal Então vamos fazer o arrastão top Da sua cara no chão Vacilão Mais um Júlio com Cielo Conciliando o preto com o arrastão Tipo o arrastão Falei de arrastar a cara no chão Esse é o cativo Você que olhou isso Do lado pejorativo Entendeu? Agora cê não tá argumentando Parabéns de reflita Quem que tá conciliando? Cala sua boca mano Que o 90 é cruel Arrasta a cara no chão Mas minha mente tá no céu E desculpa que tu é Mbappé Eu sou Neymar Minha mente tá no céu Eu mando só o mar para lá Sua mente tá no céu Demorou, essa é a rinha Eu faço essa batalha Um jogo de amarelinha Entendeu? Por isso que você é um vacilão A mesma rima que te sobe É a que te deixa no chão Na venta manda pra desgrama Amarelinha tênua Desculpa amigo Ninguém te ama Aqui Eu sou obrigado aqui a te falar Amarelau, amarelou E aqui vai amarelar Ninguém me ama Demorou Eu mando se fuder Eu nasci com o áudio Com ele e aprendi a viver Entendeu? Por isso que você sabe E fala um patu O seu falso amor enlatado Você pode enfiar no cu Entendeu? Tenha consideração Entendeu? Desculpa Não Olha só Deixa eu te falar O bagulho é sem medo Segredo de São Paulo Fala nada e faz dedo O bagulho é sem medo O bagulho é sem medo A cabeça quente A mula sem cabeça Então não dá Aqui você não faz prosa Se achando bonitinho Você não é o boto cor de rosa A mula sem cabeça Tô te matando Cabeça tá fervendo Eu tô na rave de bala Hoje eu tô fritando Cê sabe que você é o quê, cero? Neguinho do pastoreiro É neguinho do pastoreiro Atiçado e arteiro E quando pega o mic Eu sou fristaleiro Tá louco de bala? Eu falo assim Não se afoga Pede pesado racional E se vem fazer apologia Droga Aí 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 Mano Minha apologia Nessa que cê perdeu É droga É o verde pelo verde Faz socorro Eu faço o meu Segura Cê não entende nada Eu trago água hidrata Então me chame de Iara É o verde pelo verde Então agora tá simbac Tá igual o técnico Dunga Você é careta Não usa crack Aí Olha só É simples pra dizer Um jarcinho bosta seu Se vem pagando de clichê E ele quer dizer até que Eu não uso crack Cê é boneco no pré Rap não passa de um mini crack Segura Ô na missão Oi rabugeto Não fez nada Te chamo de Filipão Eu sou O mini crack Fica na memória Mini crack Na década de 90 Eu fiz história Então Independente Você é um chacota Foi Tafarel Não arrumou nada Perdeu a copa Agora eu vou te mostrar o que é maneiro Porque eu sou o Fred Não é o Fred do cruzeiro Eu vou te rimando E agora é sem calor Eu sou o Fred Segundo e se torno o seu terror Não me torno meu terror Essa improvisada MC se acha demais Na hora de rima Não faz nada Sem maldade Te bato aqui na sessão Pra ser MC Falta argumento Pra ser Tsunade Te falta o peitão Pode jogar a mão Pode jogar a mão Pode jogar a mão É Salvador e Ravena Não é o Riagem Só que eu vou te matar E você não é o Riagem Ela não tem peito Eu passo minha mensagem Tem peito não é quem tem silicone É quem tem coragem Tá bom, nossa Que bosca de rimabossa Não sei nem porque Você pediu mão Pra essa sua resposta Sinceramente Você sabe que é pra entender Você é pé de mão Unica a mão Que tem água e bate você Eu não tenho peito Na rima eu sou veloz Eu grito pro meu povo Porque o meu povo não tem voz Aí pega a visão Porque essa é a verdade Eu grito pro meu povo Eu sou a voz É Tsunade O seu povo não tem voz Cê se contento proceder Meu povo não tinha voz Peguei no mic e fiz T Mano, cê é maldade Cê vai apanhar Cê é pra acabar a cara E hoje não vai conseguir articular Só que mano, hoje eu vou causar seu fim Não quero ser a voz de todo povo Quero que todo povo fale por mim Então, cê sabe que eu tô aqui na atividade Isso não é só um por todos Todos por um É representatividade Cê disse que ela não tinha peito Isso daqui você não desacredita Se cê tem peito vai enfrentar o César Que com o Salvador aqui é outra fita Sinceramente Sabe o que eu faço aqui na moral? Essa rima do povo falar por ele Cê pensou naquela nossa final Pode falar Pode falar Aí, 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 o beat é do Racionais, né? Ó, 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 gordo drama entre a comida e a cama Que eu tinha saído pastel e caldo de cana Aí, Gordinho, vou entrar no meu caminho Trabalho muito sério, dá que tu rala sozinho Teve o drama entre o sucesso e a lama Gordo drama é foda mesmo, pastel e caldo de cana Mas esse cara faz cena, bu de boca é o problema Você não encaixa rima, por isso não rouba cena Aí, meu mano, o prêmio é um cheque Falaram pro Big Mike que o prêmio era Big Mac Por isso que ele batalha, tá ligado? Big Mike, nem adianta jogar toalha Amigo, larga o rap, vai voltar pro classe A Cê só batalha porque falaram que o prêmio era o PK Sem se deliciar porque ele é seu namorado Tô ligado as coisas que acontecem lá no seu estado Ah, meu mano, essa é a postura Bagulho é doido, mano, sabe que essa daqui não é loucura Aí, eu já disse que eu tenho postura Falaram pra tu que o prêmio era eliminador de gordura Eliminador de gordura Um gordo sem barriga é o rap sem uma cultura Amigo, cê não entende? Cê não responde a altura Eu sou feliz com a minha rima e bem mais com a minha estrutura Ah, bem mais com a tua estrutura, moleque Por isso que você nunca representa no rap Aí, meu mano, pode anotar meu set Tu sobe em cima da balança e aparece o teu CPF Pô, a rima nem me infere Cê quer ganhar do Big com piada quinta série? Esse é o meu CPF e do meu estado Porque a balança vê que o meu rap é mais pesado Muito barulho pra essa batalha Demorou, falou da maresia na rima Nunca mais vou aceitar esse desrespeito pras mina Não é mais uma maresia, tem essência É mais uma Marielle vestida só de resistência E ele fala essas paradas aqui Só pra aparecer Boca de pelo assunto Quem puxou aqui foi você Tá ligado? Então agora segura o B.O. Você atacou Só que a resposta que foi melhor Ataca e responde porque nós é MC Se cê não sabe isso é porque não manda o free Me comparou com a maresia E aí se eu pude vir Que MC quer você Que esse cubo de rádio Com quem não tá aqui Aê, na moral eu sou o Cante Respeita a mina Mas pra mina no palco Fala que tem três amantes Aê, eu faço o crime Ele tem três amantes E a otória ainda ri Três amantes Cês ainda gritou É sem prece Um palente elemento do hip hop Coisa que cê não conhece Aê Meu mano vai ficar forte O elemento é 24 E eu tô tipo um avatar Avatar Pode pá Vou mandar Quem que é os fracassados? Vocês Avatar Olha só É isso que eu te digo Cê ressalva Hoje eu vou te matar E aqui ninguém te salva Demorou Só que esse mano é loque Pega no mic Paga de MC Nem conhece o hip hop Cê malda de mano Cê é moleque Hip hop é cota elemento Que cê faz neném rap Hip hop é elemento tio Se ele falou que cê manda bem Ele mentiu Aê Não me compare Eu vou brincar com o seu crânio Hip hop e rari Mas só ele paga da batalha Aí pra mim Eu vou brincar com o seu crânio Eu vou brincar com o seu crânio